Filha de Silvio Santos, anuncia o fim do noivado e revela pivô. Silvio Abelavanel, que tinha um relacionamento com Gustavo Moura, colocou um fim no relacionamento após ele fazer um elogio a Ellen Gansaroli. Silvio Abelavanel, de 53 anos, terminou com seu noivo Gustavo Moura, de 35. Ela desabafou nas suas redes sociais. Só para deixar bem claro aqui, Gustavo Moura me perdeu, pois jogou na minha cara que Ellen Gansaroli é uma gostosa. Que sejam felizes juntos, escreveu ela em tom irritado. Por muito mais respeito, se não quer me respeitar como mulher, pelo menos como ser humano, pois ninguém é melhor do que ninguém, completou a apresentadora. Silvio já tinha dado uma entrevista há um tempo atrás, relatando o desejo de casar com o atual namorado, pois eles já vivem juntos na mesma casa há cerca de um ano. Por enquanto, Gustavo Moura não se pronunciou sobre o assunto, mas mantém nas suas redes sociais foto do casal. Esperamos que não seja mais uma onda de traição, mas apenas um mal entendido e que o casal fique bem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.